E aí pessoal, aqui quem fala é o WokieMMM, e aí estamos aqui com o Mackzinho, ele está aqui batendo a bolacha na mesa. E estamos aqui jogando esse jogo que não mistura de CS 2D com a Garya, que acabei de matar um peregrino que estava me dando por ali. Que bom que estamos aqui jogando meio que com duas cabeças, porque é legal. O Mackzinho está aqui no meu colo, enquanto eu jogo. Menino, menino, olha o que você fez, olha o que você fez. Não. E boa criança, boa, matamos ele. Tá bom, pode parar de bater na teclada. Ah, socorro. Caraca, não, agora está sendo super grave já. Pô, meus três no mesmo lugar. Sacanagem, minha filha. Estão focando a gente, por causa que a gente estava pelando. E aí ele acaba de jogar a bolacha na mesa. Ok, pega a bolacha e mata-se. Ó, tem um cachorro camperando aí em cima. Pega a bolacha e mata-se. Pega a bolacha e mata-se. Pega a bolacha e mata-se. Pega ai. Opa, faz tu em cima. Opa, matei um. Matei o cara sem ver. Ai, caralho. Oh, f*****, f*****, f*****. Ah, não, 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 não,não, não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não,não. Ah, que tegen. Putei com o botão direito uma caralhada de vez em uma vez, não foi, rapaz. Saia pra aqui, oh! Foi nóis, nunca saiu do meu ataque Não, agora ficou assim, viu? Não, Max! Pô, Max! Ó, o papai ficou, matei 9 no reset Eu tô jogando muito mal, acho que tá um lag terrível aqui de internet E caramba, eu já nasci no meio de um monte de negros, ó Max! Calma, Max! Que desespero é esse? Você que está, mata, 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 mata Calma, né? Tá difícil Morre, viu? Que desespero é lascar tudo, calma aí, filhote Pronto, derrubou a bolacha no chão Tá, vamos procurar esses noobs e vamos acabar com eles Aquele noob que eu vou me ajudar a teleportar pra mim, então Lascar o tiro nele Lascar o tiro nele E se curar Prontinho! Acabamos com a senha letriz Que forte, oh! Não sei onde tá o cara, mas eu vou lascar a tiro naquela direção É... É... Mas ele tá por ali, ó Lasqueira, lasqueira, lasqueira Calma, filhote Calma, filhote, ó O papai vai apelar pra sniper, tá? Então É um tiro de precisão que gasta muita município É sério, eu acho que eles deveriam balancear um pouco nessa sniper Por causa que Ela não é bem uma sniper Ela não mata com um tiro só Viu? Ela não mata com um tiro só E o lag ainda Por causa que ela não seja um tiro rápido e preciso E esse lag tá me fazendo andar sozinho Eu tô apertando pra trás e ele não anda Hum, asqueira Ele continua atirando depois que eu largo o clique Eu já estava clicando Aí eu largo o clique e ele continua atirando Não Agora ele resolveu se esconder Oh, que lag Não, Max Por favor, não bate... Ó, você já tá encorcalhando todo o teclado, mas Bom, eu tô jogando isso Porque realmente não tem Nenhum outro jogo no PC Oh, mano do céu Atira, né? Como é que o jogo é difícil? É que o lag do jogo deixa ele muito ruim O CS2D tem uma precisão perfeita Mas esse jogo aqui tá... Tá horrível de lag É que estragou completamente A gameplay do jogo Ah, tem um cara aqui Ele vai teleportar pra... Na frente Ele não vai pro lado Ele não vai pro lado Ele não vai pro lado na hora que eu peço pra ele ir Tô segurando o D Ele não vai, ó Vocês podem ver aqui pelo canto Os botões que eu tô apertando Eu tô agora segurando freneticamente o D E ele não anda Eu já soltei o D Segurei, soltei, segurei, soltei D, A, S, P, W Ele vai... Oh, oh, oh Ele dá uma largada muito ridículo Então tá, Max Vamos ver aqui A gente tá... Tá apanhando aqui, né? A gente tá apanhando Eu sei Eu sei que você tá puto com isso Posso fazer o que? Posso fazer nada Pela feira Esse laser é muito ridículo De vez em quando Ele não dá dano nenhum De vez em quando Ele dá muito dano De nada O foda é que ele deixa o Volcão mortal Durante alguns segundos E o tiro da Sniper Gasta 4 balas por tiro Que ridículo É, agora que apareceu que eu matei ele Vamos ver Ah Por favor, tira Siga a lei da física E acerte Pro lado que eu tô atirando Que eu tô clicando Mateus 2 Ah, agora surgiu o Mortal Kombat Anda Caramba Ó O jogo não gosta de mim E bom pessoal É... Foi mais esse sofrimento aqui Pra gravar Tá difícil demais pra gravar Porque... Bom, eu agora matei a mesma quantidade que eu morri Mas esses caras de 12 aqui tá muito overpower A 12 seria a faquinha aqui do jogo Que é... Que envio o jogo de FPS Que não tem a faca Tem só um botão que você acha que mata o cara que ele tá perto dele Deveria ter E tem... 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 Tem deline básica Mas graça bastante bala Mas... O foda é... Tá muito lag Muito lag meu filhote tá irritado por causa que ele jogou a bolacha dele só, 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 só a bolacha pronto, agora ele tá quietinho ai, não, socorro então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito se inscreve no canal que eu já não for inscrito pode ser no canal dos parceiros que tá tudo aí na descrição e compartilhe o conteúdo aí que eu tô postando que é o jogo do canal, que é o youtuber Spiker Hero que vai ter vários youtubers, já tem a confirmação do Pizzaria tô atrás da confirmação de outros youtubers também pra participar do jogo e já tá quase pronto aí as animações de combate, já vai tá jogável espero que na próxima semana já vai dar pra trocar alguns socos e alguns especiais parece que eu tô na parte mesmo de desenhar sprites que é a parte que mais trava o pessoal que tá fazendo o jogo de luta 2D você tem que desenhar o mesmo personagem várias vezes e eu nunca vi uma criança tão feliz assim e bom pessoal, é isso quem gostou, já sabe, dá aquela força no like, no favorito e é isso likezinho, se despede do pessoal então é isso, olha quem falou, quem vazou e fui e é isso, olha quem falou, quem gostou, quem gostou e é isso, olha 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 quem gostou